Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vlog aqui no canal com essa cara de, meu Deus, de destruída, mas estou melhor agora, porque na outra noite tinha dormido lá no hospital com a Regina, né? Dormir não, ficar do lado, porque quando a gente fica no hospital é difícil dormir, ainda mais com o neném, a gente fica preocupado, com medo de dormir, não amor, obrigado, mas assim, tudo bem, né, gostoso, mas depois a gente sente aquele gostoso em cuidado, o neném tá lá olhando tudo, mas depois vem o sono. Então, ontem de dia, depois que eu encerrei o vídeo, que eu cheguei em casa, eu tentei dormir um pouquinho, não consegui, aí fui fazer almoço, fui dar uma limpada na casa, depois do almoço pensei em dormir, mas não consegui também, gente, daí fui lavar a janela, fui limpar, fazer uma faxinada na geladeira por fora, e fui fazer uma faxina ali na área, mudar umas coisas de lugar, ficou um restante de coisa pra fazer hoje ainda também, e não consegui dormir, sabe? Se você chegou no fim do dia, eu tava assim, qualquer lugar que eu encostava, eu tava assim, dormindo, porque na noite que eu fiquei no hospital com a Regina, acho que se eu dei uma dormidinha, juntando todas as cochiladas, assim, foi umas duas horas no máximo, acho que nem chegou isso, e como que pode uma noite que a gente não dorme fazer diferença na nossa vida, né? Meu Deus do céu, quem trabalha à noite, tudo assim, já é acostumado, é diferente, porque nem o marido da Regina trabalha à noite, o meu primeiro bairro trabalha à noite, e eles têm uma força, assim, à noite, que eu fico impressionada, eu já fico assim, qualquer lugar que eu tô escorando, tô dormindo, mas aí, dormimos essa noite, dormi essa noite, né, direitinho, tô recuperada, acordei agora há pouco, pra vocês terem ideia, ó, 9h54, tô aqui tomando um café da manhã, um bolinho de fubá, com leite, com café, e as meninas tá comendo ali também, bom dia, meninas. Bom dia. Bom dia, Maria. Tenta adivinhar, ok? Então fala bom dia primeiro. Bom dia. Tentem adivinhar, gente, o que é aquilo, é um lanche, né, vocês já viram. É, que sobrou de amanhã. Sobrou de amanhã o lanche, não é de ontem, não, Maria? Oxe, eu dou essa luta. Não é de ontem, não, Maria, que sobrou esse lanche? Ontem à noite a gente comeu um lanche, aí sobrou o da Maria, aí a Ana que aproveita, divide com ela o dela que sobrou daí, né, Dona Ana? Aí ela come o da Maria, enquanto a Maria come o lanche dela em duas, três vezes, vou deixar pra ela, sozinha, né, que é muito grande. Xodó, deixa eu conversar, xodó! Mas é isso, gente, deixa eu tomar meu café aqui, continuar dando um ajeitado nessa casa, terminar umas coisinhas que eu tenho pra fazer, e, infelizmente, a Regina não vai sair do hospital hoje, que seria hoje o dia dela sair, mas como teve aquele acontecimento lá na bexiga dela, o doutor falou que quer que ela fique lá mais hoje, pra continuar dando uma olhada na urina dela e tudo, então, gente, acho que ela vai sair só amanhã, coitada. Aí eu tava falando com eles, porque o João Paulo ficou ontem no hospital com ela de dia e à noite, aí eu falei pra ele, se ele quiser, eu vou lá ficar de dia agora com ela, e à noite dele volta, mas parece que ele tava falando que podia deixar tudo, mas, ai, deve ser muito cansativo, né, meu Deus. Mas vamos ver certinho aqui o que a gente faz, depois eu vou atualizando aí vocês, tá bom? Já deixa o seu like, se inscreva, todos vocês que ainda não são inscritos. Acordou uma chuvinha tão gostosa, o Divaldo, o Ronaldo, falou que choveu a noite inteira. Então, assim, tá bem fresquinho, bem gostoso. São 10h36, vim aqui no serviço do meu marido, vou falar com ele, e pra ele me levar lá no hospital, pra gente dar um jeito. O Daniel não tá aqui, o patrão dele, pra ele pegar o carro emprestado e me levar lá. Parece que ele tá chegando ali. Não sei, você viu que eu vim aqui pra falar com ele, que ele não atendia o telefone. Vamos ver que nós resolvemos como que ele vai me levar lá. Já é 11h09 e eu dei uma lavada de luz aqui, ó, pra Ana, né, pra ir ajudando ela, ela foi fazendo o arroz, porque, tadinha, ela tá me ajudando aqui na correria, gente, pra eu poder ir lá, né. Vou dar uma varrida na casa, dar uma organizada em umas coisas, e assim, limpar, limpar a coisa que ficou pra hoje, dá pra passar pra outro dia, sabe? É, o mais ruim mesmo hoje é aquele monte de roupa ali que eu lavei também, ó, que tem pra dobrar, daí a Ana vai dobrar, dar uma organizada no quarto, isso aí, ajeita, né, já fica melhor as coisas. Não achei ninguém pra me levar, aí o Divaldo tá arrumando ali, o carro tem mais coisas pra arrumar, mas o que tá impossibilitando sair agora, ele consegue dar uma mexida e arrumada, ele me leva lá, aí eu tenho que levar esse carro pra arrumar melhor. E é isso, seguimos aqui, ó, ontem eu afastei isso aqui pra cá, eu já falei em alguns vlogs atrás que eu tava com vontade de fazer isso, né, aí uma amiga também comentou, bem legal, né, gente, afastei mais pra cá, pra esse balde ficar aqui nesse canto, ó, tem até um monte de roupa pra lavar, e assim ficou melhor, olhando de lá pra cá ficou mais apresentável. Aqui tem o frango, mas não sei se faz isso aqui, o ovo, e seguimos aqui, até eu poder ir lá ficar com a Regina. Ninguém assim mais que poderia ajudar a gente a revezar pra cuidar da Regina no hospital, ninguém se ofereceu, gente. Ninguém uns a gente sabe que não pode mesmo, e outros é porque não quis se oferecer mesmo. Aí, por isso que fica mais corrido, sabe, que só tá revezando mesmo eu e João Paulo, pra poder cuidar dela, né, mas a gente vai adaptando os horários e vai dando tudo certo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Nossa, coisinha pra neném que tá acabando. Vou procurar aqui, ó, que é body fralda, bodyzinho e mijãozinho. Tem que procurar aqui certinho. Né, amor? Vou achar aqui então, gente. Ai, que bonitinho esse pratinho. Peguei aqui, gente, as coisinhas, ó, pra ela. Porque como a neném, eles tão ficando mais dias no hospital, né, ela tinha levado roupa pro tanto dia a dia certo. Agora, precisou demais. É, não sei se eu vou ficar agora de dia e a noite também, não sei. Vamos ver lá, conversar com eles lá e depois eu falo pra vocês o que a gente decidiu. Ai, veio aquela fofinha de novo. Tão gostosinha, gente. Tão lindinha. Ai, ela é muito fofinha demais. Meu Deus. Ai, que coisa mais linda que eu pude tomar banho e fazer teste do pezinho. Ai, meu Deus. Que fofura, gente. Deu cheiro. Só chorou, né? A enfermeira falou que você não gosta de água. Pra furar o pé, não chore. Pra tomar banho, chora. Ai, que coisa mais fofa. Meu Deus do céu. Que coisa mais fofa. A Regina, sem dopação. Aquele dia você tava mole, não falando nada com nada, né, Regina? Agora ela tá boa. Tava delirando. Tava delirando. Nem sei se eu contei pra vocês, mas ela tava delirando falando que o Divaldo ia vir arrumar aquele guarda-roupa ali. Ai, que vergonha. Vergonha não. Ó, Regina, uma mulher lá no canal contou que ela ficou bobinha. Não falava nada com nada também. Mas não sei, né? Que coisa mais. Aí eu sei. Cadê o neném da mulher? Você falou pra mim uma hora. Que muito. Deu que mulher, Regina. Dela, ai, tis. Aí você se tocava que você tava delirando. É normal. Por causa dessa lindeza aqui, ó. Coisa fofa, gente. Coisa fofa. Dá vontade de pegar pra mim, viu? Quer dar de presente? Eu não sei o que. Não quer me dar de presente? Eu aceito na hora. Ah, você não vai levar meu mamar no peito da minha mãe, mulher? Hum? Escutando falar, Regina, com os olhos. Coisa linda. Você quer mamar? Quer? Tá saindo mais leite? Tá, tem bastante. Ai, que bom, né? Agora tem bastante leite. Coisinha linda. A Ana já ligou pra mim. Da Maria chorona chorando por causa de mim lá. Essa aqui vai ser com você igual, gente. Vai ver. Grudado na mãe. Coisa linda. Muito fofa, muito fofa, muito fofa. Muito fofa. O doutor deu um pito na Regina, falou pra não pôr luvinha na ela. Não pôs mais, né? Antes de ontem, o médico falou que não pode pôr luvinha na criança. E ela tava espirrando mesmo, né, Regina? Ó. Ela tava espirrando sem parar, sem parar. E o doutor falou que luva faz isso. É pra deixar as unhas pequenininhas e deixar a criança com a mão livre. Tem que ter contato. É, tem que ter contato com as coisas. Não pode deixar a mãozinha pisa. E tipo, tem que pôr na minha mão. Psiú. Psiú. Vamos ver se ela dorme, isso aí. Porque ela não tá querendo mamar, não, ó. Quando ela quer mamar, fica virando a cabecinha pro lado. Ela dorme, assim, sozinha, gente. Aquele dia ela dormiu. Não dorme. É de noite que o bicho pega, né? Ó, eu falei pra vocês que ela era bozinha. E só falava pra mamar. Essa noite foi diferente. Deu trabalho. Essa coisa linda, abrindo a boca. Aí, ó o sono, ó. Ó o sono que não dormiu de noite. A tia chegou, você ficou quieta? Viu? Tem que pegar pra mim mesmo. Eu tenho que pegar pra mim mesmo, então. Essa coisinha, lindinha de Jesus. Eu acho que, na verdade, eu pareço com a minha tia, ó. Eu tô disfarçando aqui porque eu fiz a Regina rir, gente. Eu esqueci. Meu Deus do céu. Minha tia fez minha mãe rir. Meu... Vamos tirar uma foto aqui, né? Duas, meu amor. Olha lá. Olha, que coisa mais linda da tia. Gente, eu tô muito apaixonada. O que eu faço pra não me apaixonar assim? O que eu faço pra mim não me apaixonar assim? Ei, Regina. Ai, gente, eu esqueci. César é um saco, né? A gente esquece que a pessoa não pode rir. Ai, meu Deus. Né, amor? Né, meu amor? Amorzinho da tia. Olha o cabelinho rebelde ali do lado. Fofinha. 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 Que dá altos sorrisos e voluntários. Porque ainda não é achando graça, né? Ó. De noite? Quem diz que a pessoa fica quieta assim e fica os olhos fechando sozinho, né, Regina? Quem diz? Pincelzinha. Só fica quieta com o pai dela ou com a Regina daí no colo. Ó. Coisa mais rica desse mundo. Peguei ela um pouquinho, mas eu vou pôr lá já pra não deixar sem vergonha. É que quem aguenta não pegar no colo uma delícia dessa, ó. Olha o tamanho desse macacão. Que tem que usar muito, que daqui a um dia não serve mais. Fofura. Tá nem ligando pra mim, tá querendo dormir, ó. Tô nem ligando o que eu tô falando, já tá dormindo. Coisa gostosa desse mundo inteiro. Coisa gostosa do que eu tô falando, já tá dormindo. Ai, meu Deus, tá querendo dormir. Tá querendo risa, tá sonhando. Ai, meu Deus. O que tá acontecendo? Regina, eu prefiro o ventilador do que o ar. O ar é muito barulhento. Mas hoje também nem tá calorzão, né, gente? Se tiver muito calorzão, dá pra ligar. Olha, eu só vou me enxergar um papel próximo do que tá com calor. Ó, caramba, isso. Você tá com frio? Ah, não tá calorzão. Quer que desliga? Não, tá deixando. Na hora que eu cheguei, tava com sangue quente, já tava suando. Olha só que linda chuva lá de longe. A Regina que viu. Ó. Tudo branquinho. Pra cá, nada. Eu amei a vista desse quarto, Regina. Você gostou também? Olha, olhando pra cá, então. Vai que lá é chuva, assim, ó. Vamos ver se ela chega aqui. Tomara. Gostoso em chuvinha. De dia, tem que pegar, gente? Dar mamar sem acordar. Porque cadê que acorda pra mamar? E de noite pra... É a primeira noite só. Ela foi tranquilinha, né, Regina? Acho que ela não tinha se tocado ainda, que ela era no mundão. Agora se tocou que tá no mundo. Tem que pegar na marra pra mamar. Esses bercinhos é legal, né, gente? Tivesse uns desses em casa, né? Pra deixar perto da cama. É barulhinho. É. É barulhinho, tem que pôr... É porque ele tá sem pezinho, Regina. O que tá com o pezinho ali, quando tá com o pezinho, não faz barulho. Aí tem que dar mamar pra não baixar a glicose da sem vergonha. Mas chorar não chora. Mamãe babona, mamãe babona... Que legal, Regina, quando dá saudade, né, vinha aqui ver esses vídeos, né? Não dá saudade depois? Uhum. Olha lá, ó. Olha só, Alice, como que você era. Enquanto você estiver grande, tô uma emoção pra você. Olha, imagina. A gente fala assim, depois os anos passam rápido e a gente nem vê, né? Aí quando vai ver, já tá mostrando o vídeo pra ela, já. Tô com a cabeça doendo agora depois daquilo. Ai, gente, o menininho chegou ali gritando, tadinho, filho da Tati. Uma escrita minha, tadinho. Ela assiste meus vídeos, tudo. Um beijo, Tati, tadinho. O menino dela machucou lá perto de casa. Eu tava indo lá buscar água pra Regina, daí eu vi as pessoas ali. Eu não tive coragem de chegar, sabe? Eu tava com dó. Aí depois que eu vi parente dela ali, eu fui perguntar se era... Era alguém de parente dela. E era mesmo o menino dela, tadinho. Ai, crianças, crianças dá cada susto na gente. Que só Deus, hein? Faço não, mas... No nome de Jesus, logo ele tá bonzinho de novo. A gente põe assim no mundo, né, Regina? Eu falo que desde o minuto que a gente pega um teste de gravidez que tá grávida, a nossa vida nunca mais é a mesma. Porque, eu já falei isso, acho, outras vezes. A gente tem medo de acontecer alguma coisa que a gravidez ia perder. Tem medo quando for nascer. Aí tem medo quando tá grande se machucar. Quando tá jovem, adulto, sair, acontecer alguma coisa. Não é desse jeito? Aí eu falo assim, nunca mais é a mesma coisa. A gente ama demais. Enquanto tá ali, ó, nos nossos braços, daquele jeito ali, a gente sabe o que faz da vidinha deles. Mas depois, o que é criasa? Ai, meu Deus, não é fácil, não. Nós tomamos café já, nem mostrei pra vocês. Foi pão e chá. E a coitada da Regina tá com fome, hein? Ai, não sei se deixasse trazer comida, que ideia tem, Regina. Estava perdido, né? Fazer um estoque de comida aqui. Ó, não tem nada pra fazer. E esse tempinho dá vontade do quê? Assistir e comer. Televisão não tem. Ah, não. Mas eles dão um pouco a comida aqui mesmo. A Regina falou de manhã a que hora, Regina? Não, café da manhã, sete horas? Sete horas café, onze horas meio... Onze horas meio-dia. Onze horas almoço. Onze horas almoço. Três horas o café e seis a janta. Depois da janta eles não dão mais nada. Mas só que tudo que eles trazem, assim, não é tanta coisa, sabe? O João Paulo, antes, queria comer lanche, coitado. Não podia, querendo passar... Querendo passar lanche pela janela. Mas é, assim, dá nas horas certas, mas é pouco alimento, em vez, que é acostumado a comer em casa, não é, Regina? Tipo, pão francês é um, não é acostumado a comer dois. Acho que é nóis que é muito fome, Regina. Acho que aqui eles dão tanto certo, né? Ah, não. É pouco demais mesmo, né? Acho que não é nóis de fome, não. Aqui é pouco mesmo. Ah, mas se Deus quiser, amanhã a Regina tá em alta. Vamos ver, né? Se Deus quiser, em nome de Jesus, digam amém aí. Amém, amém, amém. Vamos mostrar a janta deste hospital hoje. Deixa o tomate. Não pode? Dá quatro piastas. Ai, Regina, mas você vai ter que comer, porque ele tá cozido aí, você vai ficar com... já come pouco, quando não vai comer, vai ficar com fome. Olha aí a sopa. E aí você põe a sopa só no fundo, ó, do negócio. O da Regina até que tem um pouco mais, ainda bem. Regina, você... Se você não comer, você está ferrada aí. Imagina? Se eu tô com medo das cólicas, tem coisa que dá cólicas, né? Tá sonhando. Cheguei em casa, gente. Agora são oito e quatro. A Regina, né, ficou lá. Logicamente, né, Deus João Paulo já chegou. E falar pra você, gente, na hora que eu tava saindo, o doutor tava entrando. Daí a Regina mandou mensagem pra mim, que ele falou assim, que amanhã, no domingo, ainda não vai dar alta pra ela também. Só segunda-feira, se a urina dela continuar do jeito que tá. Que ele quer ver, assim, a urina dela bem clarinha por mais de vinte e quatro horas, sabe? Então, ai, se Deus quiser, né? Que ele falou assim, que essas coisas não é brincadeira, não. Tem que cuidar bem, que tem que ter paciência. Não sei, amor. Acho que amanhã não. A Maria já tá preocupada se amanhã eu tenho que ir lá de novo, ó. Só não vou ficar lá a noite inteira com ela também hoje. Por causa dessa madaminha aqui, ó. Né, madaminha? Que nasceu grudada na mãe dela. Então é isso aí, gente. A neném hoje tá bozinha, graças a Deus. Ontem, esse horário, a Regina falou que ela já tava chorando bastante e tudo. A gente acredita que seja... Por causa que a Regina não tinha muito leite direito ainda. Era mais colosto. Agora que desceu o leite, leite mesmo, dela tá mais calminha, sabe? Porque assim, dá pra ver que ela é bozinha, sabe? Então, acho que deve ser isso. Se Deus quiser, em nome de Jesus, essa noite ela vai ficar bem tranquilinha. Igual ficou o dia inteirinho. Mas é isso então, gente. Vamos assar uma carninha agora. A mãe... A mãe comprou umas carnes ali pra nós poderi assar. E vamos comer, né? Churrasco sempre é bem-vindo. Mas já mostro pra vocês. Ah, deixa eu mostrar um negócio primeiro que a Maria mandou. A Ana desenhada e ela pintou. E ela quis que a Ana escrevesse um negócio lá pra guardar de lembrança pra neném. Esse aqui eu mostro. Mostra, mãe. Olha aqui. Olha, que linda. Deixa a mãe virar a câmera, peraí. Mostra, meu amor. Esse é eu e esse é a Alice. Ai, que linda. Tem o nome dela. Alice e Gabriele. Ela escreveu certo o nome dela. Só faltou mais um L aqui, que é com dois L. Tem o nome aqui, tem o nome aqui. E olha aqui quando abre esse negócio aqui. Mas é a Maria que pintou? Olha aqui. Ela pintou seus pequenos. Aí ela pediu pra mim escrever. Vamos ver, amor. O que que tá aí, ó. Oi, Alice. Espero que tenha gostado do meu desenho. Você é muito linda e fofinha. Assinado, Maria. Você que quis que escrevesse isso, meu amor? Que amor, gente. Vocês duas, hein, madames. Ela queria desenhar uma melancia. E eu falei, mas é que você vai fazer um desenho pra menina. Faz um desenho bonitinho. É, ficou lindo, meu amor. E eu deixei uma melancia. Vamos lá mostrar o churrasco que a vovó comprou pra nós fazer? Que delícia. Ela comprou coxa de fangue, eu acho. Você tava com saudade da mamãe? Fofa. Ai, gente, do céu. Já acendeu o fogo. Eu vou mostrar isso aqui? O que que você fez? Porque é um pedaço grande. Eita, Bracha. Com um pedaço da perna. O Eita, a Daiane e as crianças já chegou? Não. Tiraram tudo? Certo? Carne. Linguiça. Cadê? Tá tudo aí? Deixa eu vou mais. Não coube. Tem mais linguiça que não coube na vazia? Que isso, senhora Beatriz? Primeiras carnes na churrasqueira. Linguiça. Tem pão de alho também, Peixão? A mãe comprou pão de alho também, delícia. Pega lá pro Diwaldo colocar aqui. Agora ficou mais lindo ainda a churrasqueira. Agora tá uma fotinha. Olha essa bolinha. Olha, o Diwaldo não pode com flecha, gente. Meu Deus. Com a cebola também, ele falou. As crianças brincando. A Beatriz tá lá dentro. Põe a comelau na mesa, no balcão, melhor. Como tá a vida? Tá boa? Com a sobrinha linda que você tem? Ah, eu tô apaixonada nela. Não consigo parar de ficar lembrando da Alice? A cara do Ju. Tô apaixonada. Tô extremamente apaixonada. Tchau. 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 Tchau.